Goiás empata e quem comemora é a torcida do Santos, do Bahia e também do Vasco. Pensa num jogo ruim. Goiás e Flamengo foi 32 vezes pior. Simplesmente o pior jogo do Brasileirão. Onde o Goiás ficou na dele, tinha menos nível técnico que o Flamengo, esperou um erro e assim, o Flamengo ficou tocando bola de um lado pro outro, nada aconteceu, foi ter chance de gol lá no final do jogo, com o Cebolinha e o Tadeu fazendo boa defesa. Esse empate pro Goiás, empatar com o Flamengo é legal, mas pro campeonato não. Esse Flamengo aí tava mais concentrado na final da Copa do Brasil. Se o Goiás tivesse apertado um pouquinho mais, mas é duro, né? Como é que eu vou falar pro Goiás apertar um pouco mais? Era o Flamengo que tinha que fazer isso. Um ponto pro Goiás. E no fim das contas, time que empata demais não vai pra lugar nenhum e olha só como que pode ficar o Esmeraldino, né? Pode ser ultrapassado pelo Santos, é claro que o Santos já jogou, mas assim, numa próxima rodada. O Vasco mesmo, que tem dois jogos a menos, se vencer esses dois jogos, passa o Goiás. Isso porque ficaria com sete vitórias. Esse empate não é tão bom pro Goiás, não faz ele ultrapassar ninguém, ele se mantém onde está. Agora, essa zona de rebaixamento, do Cuiabá pro Santos, são cinco pontos de diferença. Cinco pontos de diferença pra você jogar a Série B ou jogar a Sul-Americana. Vai lá entender esse torneio. Obrigado. Obrigado. E aí